Vai! Estamos aqui na Primeira Igreja Sem Bete de Deus em Águia Branca, Pastor Vander, Benção Múria, no primeiro festival de música gospel de Águia Branca. Estou aqui com a grande vencedora da noite, a nossa querida Kézia Chabier. Estou aqui para fazer uma entrevistadinha com ela, para dizer para o povo como é que foi, se ela está feliz, como é que foi ela ganhar esse festival. Kézia, como é que está o coração? Foi gostoso? Como é que foi? Foi gostoso o vencedor do festival? Boa noite, foi ótimo, maravilhoso. Eu não tenho nem palavras, né? Não esperava, mas graças a Deus, as promessas de Deus estão começando a se desmolver na minha vida. Amém! Me diga, não é qual é a escolha da música? Bom, a escolha da música, essa música eu escolhi porque há um tempo que eu fiquei afastada da presença do Senhor, esse foi o primeiro louvor que Deus usou para falar comigo. Então, Ele toca muito fundo. Tudo que essa música fala, esse louvor fala, eu vivi na minha vida particular. Pessoal, espiritual, sentimental. Então, essa música fala tudo que eu vivo. E, como é o testemunho, como é que foi a motivação para entrar no concurso? Os amigos. Estou perto que não vem de mim, foi dos meus amigos. O sentimento, vai, quer dizer, participa. Não, eu não tenho chance, imagina, nem pensar. E não, a gente vai te patrocinar. Surgiu a oportunidade do festival e eles, não, eu te patrocino. Não pode, eu te patrocino. E foi acontecendo, né? Graças a Deus. Aí, quando chegou, assim, nas duas últimas semanas, algumas pessoas não tinham dinheiro para poder pagar, né? Atrasou o pagamento e tudo mais, eu falei, ah, Jesus, e agora, o que vai acontecer? Aí, eu liguei para o irmão João e ele falou, não, por causa disso, não. Continua o seu sonho, não, acabou. Eu falei, ô, a confirmação é de Deus. Mais uma confirmação do mundo. Então, eu estou com você muito feliz. Agradeço primeiramente a Deus, aos meus amigos que acreditaram em mim, ao João que me deu a oportunidade, né, de estar aqui, né? Mesmo o inimigo lutando contra, mas a vitória é de Deus. E ao Estúdio Ecos. Amém, verdade. Lembrando que ela está saindo daqui hoje com mil cópias, mil cópias. CD com mil cópias. Só o Estúdio Ecos faz isso. Parabéns, que Deus te abençoe cada vez mais. Obrigado, Roberto, tem um vez que filmar da gente aí, tá? Obrigado. Um abraço, tchau.